Olá, este é a Obra Prima e eu sou o maestro Evandro Maté. Iniciamos o programa de hoje com o concerto para piano do compositor Henrique Oswald. Oswald teve formação aqui no Brasil e no exterior, e influência do compositor Franz Liszt. Este concerto foi escrito no ano em que Oswald conheceu Liszt. Com os solos do pianista Nahim Marun e regência do maestro americano Garrett Kist, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o concerto para piano de Henrique Oswald. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 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 Amém. 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 Amém.